Música Magrão desarmou o Márcio Senna e está com a bola De pé direito levantou, olha o gol! Gol! Arcio Boliviano! O maior perigo de extinção, você vai saber hoje no Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão, o Fantástico trata desse assunto que preocupa o mundo inteiro. Lançamento do Willian, bola para o Arci, chegou em boa condição, botou na frente e bateu para o gol! Gol! Gol, Arci, do Corinthians! Bola tocada pelo Gustavo, na frente, boa bola para o Nilmar, o Arci pede do lado, Nilmar, boa finta, rolou para o Arci, pode fazer, chegou, chutou, é gol! Gol! O Arci faz a festa da torcida do Corinthians em todo o Brasil! Com o Lyon, sob o caso Nilmar. Olha só, a bola passando com o perigo, tem a chance da equipe do Corinthians, Bruno Otávio no cruzamento, toque! Gol do Corinthians! Arci, camisa 17! O Arci se mandando aqui na direita, ele preferiu lá na esquerda com o Finase, mano a mano ali com o Marcelo, Carlão vai chegando para ajudar, Finase prendeu, tentou o cruzamento para o Arci, livre de cabeça, gol do Corinthians! Arci! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri